Fala duelistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, galera, Teleport de Emergência chegou no Duel Links já tem alguns dias. E eu vou trazer pra vocês aqui 6 decks utilizando essa carta, que a galera lá no nosso Discord mandou pra gente. Então se você quiser participar do nosso Discord, que é a maior comunidade de Yu-Gi-Oh! Duel Links da América Latina, pode chegar lá, tá? E, enfim, troca ideia, posta os decks lá, troca ideia com outra galera que pode te ajudar no jogo, pode duelar contra você de vez em quando, enfim, participe do nosso servidor. Vamos dar uma olhada nesses decks, então? Então desce o dedão no like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, clica no sininho, parceiro, e não esquece, é vídeo todo dia 10 horas do mesmo, e live sempre a partir das 8 horas da noite lá na Rochinha. Bora começar! Bem, galera, temos uma carta principal desse vídeo aqui na tela pra vocês, que é o Teleport de Emergência. Eu utilizei ela numa versão de COS que a gente postou nos últimos dias, só que acho que agora vale a pena a gente se prolongar um pouquinho mais sobre ela e desenvolver um pouco mais o seu conceito. Teleport de Emergência chegou num bundle ou conjunto lá no Mercador, onde é que você compra ela e ainda ganha alguns pacotes, né, da última box lançada de Speed no jogo. E o que ela faz? A primeira coisa que a gente tem que observar é que ela é mágica rápida, então a gente pode aplicar o efeito dela no turno do oponente, ou durante a fase de batalha, final do turno, enfim, isso já abre inúmeras possibilidades com ela. Ela não tem custo nenhum, então você só ativa e traz para o campo, por invocação especial, obviamente, um monstro psíquico de nível 3 ou menos da sua mão ou ainda do deck. O mais legal é que ela acaba te dando mais consistência. Alguns decks possuem como monstros chaves, monstros de nível 3 ou menos psíquicos. Então com essa carta aqui você acaba ganhando mais um monstro desse, para você ainda fazer seu combo com mais consistência, como foi o caso do Cosmo, que acho que foi no vídeo de ontem, inclusive. Só que tem um porém aqui, né, ela bane esse monstro no final do turno. Só que esse monstro vai entrar e fazer coisas, às vezes esse banimento no final do turno pouco importa. Bem, o primeiro deck que eu quero mostrar para vocês aqui é o deck de Quanto, do sapo, tá? Ele postou lá no Discord essa versão, utilizando o teleporte aqui. E os monstros Quanto, que são Power Rangers, eu até achava que era esse cara que ele iria trazer para o campo com essa carta. Não lembrava o tipo dele, né, mas ele é fada. O monstro que ele traz aqui é o Camada Azul, né, o Ranger Azul. E o que é interessante é que ele é o buscador, ele entra no jogo e te dá a carta Quanto para você combar. E como você está trazendo ali pelo teleporte de emergência aqui, você não vai ter gastado sua invocação normal. Então você consegue ainda trazer mais algum bicho para poder fazer os seus combos de Quanto ainda, né? Bem, é uma carta que é interessante aqui. Ele usa o negócio do mundo negro aqui, eu acho isso aqui um pouco esquisito. Mas, enfim, vamos ver como é que foi o replay dele com essa versão de Quanto aqui, que eu acho um pouco estranho, mas o importante é ajudar. Bora, vamos lá. Ergantando aqui, joga em primeiro. Vamos ver como é que vai ser esse aí. Ah, não sei o que consegue ver a mão dele, mas tudo bem. Vamos lá. Começou com o Fada, né, o Alpha. Tá, morreu pelo três monstros, vão entrar no campo e todos caem no cemitério. Os destornos de efeito estão ali, tá. Tá, bom, ok. Esse efeito de embaralhar e não acontecer nada, eu acho muito estranho. Era para comprar uma cartinha. Olha, ele deu o teleporte. Trouxe o azul, tá. Pegou o campo. Hum, será que eu não ia conseguir fazer o Megazord em um turno? Rapaz, eu acho que isso vai ser possível, hein. Tá. Legal. Evoluiu. Beleza. Tá, não, não conseguiu. Mas tem um destruidor de magia e um destruidor de monstros aqui. O cara usou o campo de Spellbook, tá mago negro. Tá, círculo. Tá. Tu viu que a mágica aqui já ajudou ele a fazer dois Exceeds, né. E o que é legal é que como o monstro virou matéria Exceed aqui, já era, né. Não serviu de nada. Tu viu que esse cara aqui tá sem matéria, né. Tudo bem. Ah, não, tá sem matéria porque deu efeito agora. Tá. Esse negócio de embaralhar os monstros e não comprar carta eu acho muito esquisito. Tinha que comprar uma carta. Um bagulho estranho. Tá. Tá, reunir os discípulos. Tá. Tá, destruiu o monstro, ainda teve efeito ali e recuperou, tá. Ô, o brisão de gelo e o cara quitou. Ah, porque os tipos são diferentes. Entendi. Deck do Shunbrightz era aqui de Ritual Beast, né. Utilizando, obviamente, a Teleport, né. Por isso que tá nesse vídeo. O que é que ele traz aqui com esse deck? O que é que ele pode trazer? Acho que a carta principal que ele pode trazer é o velho aqui, tá. Só que é curioso porque ele diz aqui, depois de invocar esse card de invocação normal, você ganha uma invocação normal. Tá, então o velho não é alvo pra carta, né. A não ser que você comece com um dos bichos aqui, né. E queira trazer ele com o Teleport de Emergência, né. Na verdade, é ele que é o alvo mesmo pra carta, né. Já que a domadora aqui, que é Psica, ela é nível 4. Então, o Teleport não consegue trazer ela, né. No caso, então, vai trazer o velho mesmo. Só que ele não vai aplicar o seu efeito. Porém, ele vai ser mais um monstro no campo, né. Isso vai ajudar o deck a chegar nas suas fusões, né. Já que o deck faz aquelas loucuras de fusão de contato, fica desmontando e montando monstros a todo tempo, né. Enfim, vamos ver como é que foi o replay aqui. Um apelião porque eu não tenho dois. Entendi. Mas tudo bem, parceiro. Acho que ele só precisa de um mesmo. Bora, vamos ver como é que foi o duelo do Shumbrights. Olha, ele pegou um cara com seis seguidas. É, bacana, bacana, bacana. Tá. Beleza. Vamos lá, o velho. Tá, vambora. Tá, ele começou com o velho. Tá. Ok. Trouxe o avatar aqui. Tá. Fez o combo. Aí vai começar a fazer os combos aqui de... 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 De ritual beast, né. Esses negócios aí nojentos. Tá, pegou a trap ali do back deck. Fez o... Tá. Tá, ele não fez tanto com o vacinante. Só com os velocidades. Tá, pegou um Ode Ice. Ok. Tá bom. O Ode Ice pode querer banicar também. Isso vai ser difícil. Tá bom. Também o Furioso. Aí esse aqui é quando ele me deu uma nerfada boa, né. Tá, e não conseguiu vender um tríceps que foi dado no evento não. Tá, se for repósito. Tá, interessante. Pegou bastante aqui. Tá, desmontou, trouxe dois bichos. Pegou. Tá, deu ali, deu ali. Vocou a per... O... Passarinho de novo. Vai começar a devolver as cartas, tá. Tá. Pegou a Winda. Fez o Chapeleão. Hum, buraco no Chapeleão. Não conseguiu dar o E-P. Tá, baixou aqui. A Winda. Tá, esse buraco ferrou ele. Vou achar uma carta de novo. Não conseguiu passar. Tá bom. Bora. Eita. Nossa, que estranho. Tá, tá bom. Bora. Tá, esse plan de novo. Tá. Um dos caras invocam. Vai invocar um bicho banido e o outro não banido. Tá bom. Beleza. Isso é caro de China. A gente pegou o teleporte agora. Shidori Relâmpago. Tá. Acho que eu nunca invoquei esse bicho. Tá, usou o teleporte. Usou outro velho. Fez a Fênix. Tá. Isso, bumbum. Bateu. Ele usou o velho básico pra fazer Link, né. Tá. Agora que ela vai montar a escala de novo. Vai. Ixi. 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 Vamo lá. Repressão. Tá, roubou o cara ali. Não vai conseguir invocar aquele. Ficou esses dois travados. Ficou uns 7 ainda. Tá. Mas não tem outro bicho pra invocar. Rapaz, que complicação isso aqui, hein. Lugo da lua. Ah, esse monstro aqui. Caraca, suada esse aqui, hein, cara. Que isso. Mas boa, boa. Bem, temos aqui um deck de força S, né, cara. E, mano, aqui até onde eu sei, essa menina, que é o monstro principal do deck, que você quer ter no campo o mais rápido possível, ela é guerreira, né. Ela não é psíquica, né. Ela nem é nível 1 pra gente usar 1 por 1 e também trazer ela pro jogo, tá. O Gravitina, que ele é psíquico, mas ele é nível 5, então você não consegue trazer ele quando ele é forte. Ele tá utilizando o Dr. Frankendepper. Gente, o que é esse monstro? Eu não sei o que ele faz. Esse card vai ficar no seu normal especial, tá. Ele vai ativar esse efeito. Você pode pagar 5 pontos de vida. Olha o card do topo do seu deck. E depois coloque-o no fundo do seu deck, o Reveglio, e adiciona a sua mão. Mas pule sua próxima fase de compra, se ele for adicionado à sua mão. Você pode usar o efeito dele uma vez por tudo. Cara, é uma carta curiosa, porque ela basicamente dá uma draw antecipada e é muitas vezes o que você precisa mesmo, né. Você fez o teu campo ali e já era o proponente. Não vai ser uma carta mais ou a menos num outro futuro, depois de você acabar com o campo dele, que vai mudar isso. É uma carta louca, cara. Basicamente é uma compra por 500 pontos de vida. Isso aqui junto com a teleporte de emergência pode caber nos decks de FTK maluca aí, hein. Enfim, vamos ver o replay do Act Zero. Esse é o nome dele. Ah, uma enxizu aqui. Pré-ciência. Nossa, ele gravou estudando no evento. Tá bom, ok. Tá. Vamos acelerar o fofo animal ali, que o fofo animal não tem nada psíquico, a gente não quer ver, né. Já vi isso como várias vezes. Tá. Tá. Asas. É, fez mais nada. Tá, o campo. Pegou a guerreira. Tá bom. Isso com o teleporte. Que deu 500 de vida. Pegou uma carta a mais também. Legal, ele tem a invocação normal dele. Tá. Trouxe aqui o outro, o Gravitino e o Caraquito. É, é, ok, tá. Valeu, obrigado. Bora, o deck de Metal Fools aqui com o teleporte de emergência. E bem, esse aqui é um deck cheio de monstro psíquico, né. Claro, alguns são de nível 7, outros de nível 4, mas alguns deles são de nível mais baixo, né. Esse cara aqui, ele tem um efeito de monstro aqui que não vai ativar quando ele foi invocado no caso de especial pelo teleporte de emergência, né. E ele também poderia entrar no campo pelo 1x1. Porém, é um por um, né, tem aquele custo de descartar o monstro da sua mão pra trazer outro, né. Aquele é forte que não tem isso, ó, só banho no final do turno. Mas até esse final do turno chegar, são outras coisas, né. Vamos ver aqui como é que foi esse replay dele aqui, porque eu tô curioso aqui, não sabe. O deck todo é psíquico, mas... Enfim, vamos ver. Vamos usar mais uma carta em campo pra poder fazer jogada, né. Bora, vamos lá, ok, tá. Vamos ver como é que é aqui, como é que foi isso, tá. Apenas no básico. Eu tenho duas escalas aqui pra poder jogar mais tranquilo aqui, tá bom. Baixou. Montou a escala, não montou uma escala. A carta já foi de base, já. Tá. Teleport de emergência, trouxe o que eu pensei que tinha feito. Colocou aqui, vai dar algo nele, legal, que agora no final do turno ele vai te dar uma carta. Tá, ele dá um efeito na escala aqui pro bicho entrar? Oxe, eu não sabia que esse bicho fazia isso, não. Ah, não, ele deu o efeito dele dizendo que no final do turno ele vai te dar uma carta. Ah, tá, o que eu vi dando efeito, na sequência o coelho entrando, eu falei, o que que ele faz? Tá bom, ok, vamos lá. Tá, dando o gol ali. Tá, deu a skill ali pra trocar a carta, tá. Dá a fusão. Hum, orical. Outra carta também. Vai prender no ar agora, legal. Legal. Tendou ali, destruiu, trouxe a mágica de fusão rápido. Que isso, atacou, lança proibida, já era. Já era não, né? O cara ficou com 300 de vida, ok. Pô, mas foi um campo legal, foi uma jogada boa, né? E no final do turno tu viu que ele ganhou uma carta ali, né, ainda, né? Isso aqui é legal. Aí não deu mais pro cara, né? Bacana, foi legal, eu gostei desse replay, foi legal. Bem, eu tô com um deck de Cosmo aqui, do Little Peep, né? A versão dele é mais compacta do que eu trouxe do canal, que era 24 cartas. Por conta disso ele tá utilizando só dois campos de Cosmo, foi a dica que eu dei lá naquele vídeo também, né? E isso abriu espaço pra ele usar uma outra carta da 3, né? Ele escolheu a prisão de gelo, né? Interessante, interessante. O deck tem sua própria prisão de gelo aqui, que é a Cosmoge, que também bane o monstro, o oponente, sendo alvo. O interessante é que ela já gera mais sinergia com o deck ao destruir as naves grandes, né? E ele nem tá usando aquela outra nave que foi nova lá de level up, porque aquela nave ela sobra bastante mesmo, né? Ele tá usando a skill afinação de nível. Curioso. E a ideia do teleporte de emergência aqui é trazer o Tinkan, e com o Tinkan em campo você começa a jogar com esse deck, começa a dar múltiplos efeitos, né? Tá, curioso que ele seguiu outra dica que eu dei lá no vídeo, né? Que é usar duas bruxas e colocar uma garota do Cosmo aqui, garota do campo, né? Em campo também, porque é interessante isso. Enfim, o deck é de psíquico e máquina, né? Tem bastante coisa pra fazer aqui. Enfim, vamos ver como é que foi o replay do Little Peep. Tá, o cara escolheu o Yugo aqui pra jogar de Cosmo, né? Eu vi a galera lá nos comentários reclamando que eu não estou jogando com o Quinton, tá, de Cosmo. Mas, gente, eu botei o Sairos, que o Sairos é meio nerdzinho, tá ligado? Então, nerdzinho, Star Wars, entendeu? Entendeu, entendeu, entendeu? Tá jogando aqui com o motoqueiro aqui do jogo, pô? Poxa, vocês são muito exigentes, gente. Até com o boneco eu escolhi pra jogar com o deck. Vocês estão reclamando, gente? Calma, pô, calma, gente. Calma. Isso é falta do que reclamar, hein? Isso é falta do que reclamar. Enfim, vamos lá, vamos acelerar isso aqui. Um Irmandade do Clube de Forro com o Gunal... Tá, tá. O deck do cara chamou a atenção. Com o Gugin agora? What? Tá, acelerar de novo isso aqui, gente. Tá muito louco esse replay do cara aqui. Tá. Tá, tá bom. E fez isso tudo pra passar com o mesmo bicho que o deck sempre passa. Tá, Cosmo revelou um Tinkan. Tá. Bateu com a Darth Vader. Destruiu. Banil trouxe aqui. Ela vai tentar negar o efeito. Tá. Destruiu ali. E bateu naquele cara. Ele não morreu. Ele tirou a matéria. A Marta... Deu uma trap pra ele. Tá. Banil trocou. Nave. Destruiu. Não, não conseguiu destruir. Mas bateu. Agora limpou. Teleporte de emergência. Caraca! A garota do campo Cosmo, ela é nível 3. Eu não sabia disso. Que loucura. Tá. Bora. Tá. Banil. Invocou. Subiu o Cosmo. Caraca, o cara fez uma play insana aqui de Cosmo. Insano. Insano, 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 insano. Beleza. O Queen, ele sempre tá aqui com algum deck. Com esse deck dele de Simorph aqui, né? A gente já até fez vídeo do canal de uma versão específica do deck dele, né? Ele tá usando recarregar nível 5 agora, né? Ah, ele tá cheio de pinto. Tá cheio de pinto na mão, ele. Mas, enfim. Ah, tá essa menina também que é nível 5. Tá. Quem aqui ele vai trazer? Esses bichos são tudo bem instalados. Tá. Ele vai trazer essa carta aqui. Fada Fantasma, Elfobia. Tá. Até parece uma carta nova que foi lançada no card game agora. Que é a nova queridinha da galera. É Diabo. Uma cor Diabelle. Enfim, não lembro. Ela vem num... A gente até fez unboxing já do deck que ela vem. Mas a gente acho que não tirou ela. Tá. Fada Fantasma, Elfobia. Nível 3. Psico. Olha que efeito da hora. Ela revela um monstro de vento qualquer da mão, né? O deck todo é de vento, né? E os monstros com o nível maior que esse bicho revelado não podem ativar os efeitos no turno do oponente, né? O que é legal é que esse deck usa muito monstro de nível baixo. Como esse Morph de nível 1 aqui. Ou ainda esse Morph de nível 2, né? Porque aí é uma jogada, né? Que o deck ganha. Não necessariamente dá mais consistência ou alguma coisa diferente. Mas, enfim. Vamos ver aqui como é que foi esse replay aqui do Queen utilizando essa carta. Bora. Vamos lá. Ele começa. Dá um campo de deserto aqui. Tá bom. Bora. Tá. Não dá mais um cara que gravou um duelo no evento também. Justo, justo, justo. Tá bom. O cara ganhou uma carta na montagem. Já trouxe o teleporte. Hum. Tá. Qualquer monstro de nível 2 ou mais já não ativa efeitos no turno do cara. Nossa. Vai dar um atraso ferrado. Link o nível. No caso, os monstros do cara, né? Tá. E o bicho foi banido, né? Ele não conseguiu fazer nada com o bicho aqui, que é triste. Olha lá. Nossa. A live jam entrou seca no campo, mano. Nossa. Que cruel. Tá. Nossa. Debrou aqui o efeito. Tá. Repressão. Puxou. Tá. Usou esse. Aqui o evento para ganhar ataque. Nossa. Mas essa atrasada do cara aqui pode ser fatal. Ou não, né? Tá. Fez aqui esse kill. Lá que eu pulo. Nossa. Tá. O cara conseguiu voltar. Acabou a escapa do cara também, né? Vai ter uma carta na mão só. Nossa. Essa atrasada que ele deu foi prejudicial ao cara real mesmo. Vambora. Herói. A lenda dos heróis. Viu a vida. Tá. Fez outra menina dessa pra poder puxar. E colocar a carta. Vamos ver como é que o Queen vai virar isso aqui, né? Tá. Já voltou. Tá. O cara foi afobado. Já matou essa carta. Sem problema. Ele deixou-se morto. Tá. Pegou um bicho. Pegou dois. Ele colocou esse. Ele joga alguém lá. Esse alguém volta. Fez a arpia. Esse cara morta ele com a parede. Tá. Destruiu. Ele pode ressuscitar e comprar carta, tá? Vai fazer outra dessa pra poder ressuscitar e destruir carta, tá? A vez o Unicórnio, que tem carta na mão agora, né? Então tirou e batalhou. Vanille, na real, né? Tá. Devolveu tudo ali e criou o Avramax lá no jogo. Ok. Tô ficando preocupado. Como é que vai virar isso? Vamos pedir mais interações, né? Outra investida. Tá bom. Hum. Vamos lá. Se eu conseguir passar... Ah, não. Dois acusos do campo aqui. Tá. Diminuiu o nível. Tá. O Smurf de Trevas entra agora. Tá. Diminuiu dois níveis. Ele vai entrar agora. Tem que voltar. E o outro do cemitério vai querer voltar também. Isso. Ah, agora é fatal. Diminuiu. Agora é muito difícil o cara voltar. Ou será que... Ah, negate. Esqueci que esse grubu aqui tem negate. Ah, sobrou o cara. Nossa. Show de bola. Jogou, hein? Jogou, 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 jogou. Bem, galera. Esse foram os decks. Esse galera do lado do Discord mandou utilizar um teleporte de emergência. Coloca nos comentários se você está utilizando em outro deck, tá? Enfim, quem sabe a sua ideia não gera um vídeo aqui pra gente, né? Vai, né? Vai, né? Enfim. Sabe o que é que pode vai também? O que é que pode vai? Desce dando like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho pra não perder os vídeos que são todos os dias, 10 horas da manhã. E as lives vão sempre a partir das 8 horas da noite, lá na roxinha. Quero mandar um salve pra galera que ajudou nesse vídeo lá do Discord, que é o Sapo, o Chumbrightser, o Act Zero, o NeoEmanuel18, acho que eu não falei o nome dele quando eu mostrei o deck dele, desculpa, tá? Mas eu tô mandando um salve aqui agora. O Little Pop e o Queen28, beleza? Muito obrigado a todos que colaboraram com esse vídeo. E é isso. Fica o convite mais uma vez pra você participar lá do nosso CERN. Valeu, galera. Tamo sempre junto. Três vídeos do outro lado lá. Escolha um deles. Assiste. Fui!